O que tal você mostrar seus peitos? Pelo mundo quer tanto ver. Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês? Espero que seja tudo tranquilo, tudo suave. E hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo um pouco inusitado, que é um vídeo que eu tô achando muito engraçado ultimamente, que é um vídeo que o meu amigo, o menino Kevin, tá gravando com a filha da Mia Khalifa. E gente, quem é a filha da Mia Khalifa? Mas primeiramente, antes da gente descobrir quem é a filha dela, a gente tem que saber quem é a mãe, né? Porque assim, eu não conheço. Eu nem sei quem é. Então vamos lá pro Wikipedia, entendeu? Pesquisar. Quem é a Mia Khalifa? Vamos lá saber quem é ela, né, bebê? Entramos aqui no Wikipedia pra saber, porque ele é um site de conhecimento avançado, né? Porque ele sabe da vida de todo mundo, parece essa foqueira aqui da minha rua. Então vamos lá. Mia Khalifa, também conhecida como Mia Khalista. É uma personalidade de mídia social. Libiano Estudinense. Gente, eu tô sem lente, tá com flash, então não tá dando pra enxergar aqui, não. Então vamos lá. Mais conhecida pela curta e bem-sucedida carreira como atriz pornográfica. Ah! Nossa! Kevin, é isso que você quer passar pro público? Como assim? Que pornografia! E ela, nessa curta carreira dela aí de atriz, né? Entre 2014 e 2015, parece que ela tem 25 anos. Ok. Pá, essa é a Mia Khalifa. Não sei se vocês conhecem ou se vocês conhecem ou não. Não sei. Essa aqui é a própria. E vamos ver quem é a filha, né? Vamos reagir a esse vídeo que o meu amigo tá fazendo. Vamos dar pro primeiro vídeo que teve muita visualização. Que teve 330 mil visualizações. Meu Deus, meu amigo tá muito famoso. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente veio pro encontro da águia. A Sarah aqui e a Mia Khalifa aqui. Viu como parece? Parece bastante. Não, você não é de comer, Sarah. Entendi. Alguém já comeu você? Tô claro. Sarah, Sarah, me responda, Sarah. Por que você está calada? Tá olhando pro lado, Sarah. Sabe o que quer dizer? Esse vídeo já tá mostrando realmente a Sarah, né? Então, literalmente a Sarah parece bastante com a Mia Khalifa. Literalmente. Mas vamos pro vídeo, gente, que eu acho mais engraçado. Que é também da Mia Khalifa, também. Que é esse aqui, ó. Vamos lá pro próximo vídeo, porque o Kevin gravou três vezes com a Sarah. Esse aqui é o segundo, que teve 57 mil visualizações. Então vamos lá. Será que... Que tal você mostrar seus peitos? Todo mundo quer que eu te ver. Ela vai mostrar os peitos. Kevin! Olá, Sarah. Olá, Sarah. Ela nem sabe que eu estou aqui. Olá, Sarah. Sarah. Oi, já tava. Já tava ali. Oi, gente. Eu tô com bola. Olá, Sarah. Sarah, sabia que eu vou ter que continuar falando com essa voz no seu vídeo? Galera, não gostou muito da minha voz. Mano, a melhor parte desse vídeo é essa. Momento sem salírio da Sarah. Mano, foi a melhor parte. Aí, gente. Foi a melhor parte. Mano, olha isso. Fugindo, fugindo. Fugindo. Gente, vocês são péssimos. Vocês são péssimos. Vocês são péssimos, a Kevin. Gente, vamos cobrar o Kevin. Porque ele falou assim que se bater 5 mil visualizações, ele iria voltar pra São Paulo. E já bateu, tem 5 mil e 300 e ele não volta pra São Paulo. Vamos responder essa pergunta. Obrigada, Kevin. Você realmente é... Olha, é muito engraçado. Ah! Ela disse que ela dá a virginidade dela pra vocês. Nossa! O celular. Nossa, Kevin, isso é péssimo. Vamos pro outro vídeo, gente. Eu acho o vídeo mais top porque eu apareço nesse vídeo, entendeu? Tipo, eu nem conheci o Kevin nessa época. Ele se achava ou famoso e nem falava comigo, né? Vamos pra parte melhor que eu apareço, gente. Olha. Nossa, Saraçá, velho. Não. Não. Olha só que bonito. Saraçá. Ai, menina surupou. Foca na minha cara agora, gente. Foca na minha cara. Porque eu sempre, né, estou cagando nos vídeos. Mano, tá muito girando aqui. Esse dia aqui, gente, foi maravilhoso. Foi o dia da DSX, que foi o dia que eu também participei do meu primeiro filme, que foi o do Christian. E vocês sabem que naquela época eu tava muito apaixonada pelo Christian. Eu queria comer ele, aquelas, né? E, mano, pra mim foi um dos melhores dias. Foi muito engraçado. Foi muito bom passar o dia todo lá, sabe? No meio dos youtubers. Papo. Ai, eu ganhei também várias fanta. Eu também comi vários Kit Kat. Foi muito bom, gente. Saudade da DSX. Volta logo. Tô com saudade. Comenta aqui embaixo se você acha que ela é realmente parecida com a Amir Khalifa. E a gente conversa um pouco mais, né, gente? E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho pro YouTube avisar quando eu lançar vídeo novo. E me segue lá no Instagram, ok? Um big beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!